Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Ela é uma doença silenciosa, mas que afeta um grande número de pessoas. Para vocês terem uma ideia, são mais de 35 milhões de pessoas no mundo afetadas pela doença. Aqui no Brasil é 1,2 milhão. Quer dizer, é um problema sério que afeta particularmente as pessoas anciãs com mais idade. Nós queremos saber o que é que causa a doença de Alzheimer. Muita gente usa o mal de Alzheimer, eu ia usar agora, mas não se usa mais o mal de Alzheimer, é doença de Alzheimer. Então, o que é que causa essa doença? Vamos conversar também sobre a Associação Brasileira, Associação Brasileira de Alzheimer no Pará, a Abraes, que ela trabalha um pouquinho com a doença de Alzheimer, com pacientes que têm a doença de Alzheimer. Vamos saber como é o trabalho dessa associação. E no dia 21 de setembro se comemora o Dia Mundial e Nacional de Conscientização do Alzheimer. Vamos saber, vai existir uma programação aqui em Belém? Qual será a programação? Como as pessoas podem participar? Tudo isso no programa de hoje. Você pode ligar, 4006-9211, se você quiser tirar a sua dúvida. A nossa convidada é a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer no Pará, Marta Elizabeth Trindade. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema que diz respeito a muitas famílias, não é? Muitas famílias. Boa tarde, meu nome é Marta, como você já disse, e eu estou hoje presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. O Abraes, eu queria primeiro falar um pouco da associação, dizer quem somos. Nós somos a Abraes, a Associação Brasileira de Alzheimer, e nós existimos a Abraes nacionalmente, em todas as regiões do país. E nós da Abraes Pará, somos uma entidade sem fins lucrativos, que trabalhamos com profissionais da área de saúde e familiares de pacientes. Todos os nossos profissionais que trabalham com a gente são voluntários, trabalham, são da área de saúde e os seus familiares. Nós temos, o nosso carro-chefe dentro da Abraes é o grupo de apoio, que depois a gente pode falar mais para frente um pouquinho. O nosso grupo de apoio, que a gente trabalha com as famílias, não trabalhamos especificamente nesse grupo com pacientes. Nós trabalhamos com familiares que podem, durante, nesse grupo de apoio, estar fazendo uma troca mútua junto com o outro. Fazendo, nesse grupo de apoio, é permitido você informar um pouquinho sobre diagnóstico, sobre tratamento, orientar sobre os aspectos cotidianos da doença, né? Nós vamos orientando sobre os aspectos cotidianos, porque o coordenador é um profissional, né? Treinado para coordenar as reuniões de grupo de apoio, né? E lá, nesse grupo é permitido, o cuidador familiar e não familiar, expressar tudo aquilo que a doença causa nele, os estresse. Tem reflexo na vida familiar, né? Tem reflexo, principalmente, nós dizemos sempre que é uma doença da família, né? Porque o paciente, quando é cometido da doença, Alzheimer, ele esquece. E a família que tem que estar providenciando o cuidado, que tem que estar cuidando. Então, esse cuidar, essa nova realidade, é muito estressante. Vamos começar, então, a pergunta básica, para quem está nos acompanhando. O que é essa doença de Alzheimer? Quais são as características dela? Como é que ela se manifesta? Olha, é interessante essa pergunta, porque, geralmente, as pessoas associam a doença de Alzheimer só a memória, né? Claro que a memória é a primeira coisa que chama a nossa atenção, porque você esquece, esqueceu. Ai, tanto hoje, quando as pessoas esquecem alguma coisa, e está com Alzheimer. E não é bem assim. A doença de Alzheimer, na realidade, ela afeta os aspectos cognitivos, né? Que são os aspectos mais importantes da nossa cognição, que é a memória, que é uma dela e a mais prevalente, linguagem, atenção e os aspectos espaço-temporal, né? O paciente, quando está acometido da doença, começa a ter os primeiros sintomas, ele começa a ter pequenos esquecimentos, começa a sair, quer dizer, atividade da vida cotidiana, ele passa a não fazer, a esquecer e a trocar algumas coisas, né? Eu posso te dar um exemplo aqui de coisas bem comuns, por exemplo, uma dona de casa, uma pessoa, ou dona de casa ou não, né? Mas que, porque ela não é exclusiva de pessoas, de dona de casa, mas qualquer pessoa hoje está sujeita a ter a doença de Alzheimer, né? Qualquer um de nós, independente de você ser intelectual, dona de casa, o que for. Então, nesse momento, você é acostumado a fazer grandes habilidades, trabalhar e fazer coisas cotidianas e de tempo em tempo você vai esquecendo e vai mudando esse modo de agir dentro de casa. Por exemplo, você é acostumado todo dia a fazer um café, né? E açúcar, sabe onde está cada coisa e de repente você vai começar, começa a confundir isso, não é de repente, mas vai, gradativamente, você vai começando a perder essa habilidade. Por exemplo, você é uma grande doceira e de repente essas habilidades vão se perdendo. E quem percebe isso? Porque o paciente, ele não percebe, ele sabe que alguma coisa está mudando nele. Ele não sabe expressar o que é que está mudando. Então, quem percebe? Quais são as pessoas mais importantes? É a família que está ao seu redor, que percebe. Poxa, mamãe, está acontecendo alguma coisa com ela que ela não era assim. Ela era tão tranquila hoje, porque uma das coisas que afeta muito é o comportamento, né? Essa mudança de humor, às vezes ela é uma pessoa muito tranquila e de repente ela começa a ficar irritada, né? Irritada, tudo aborrece, ela é acostumada a ir no banco, tirar o dinheiro dela, de repente ela vai do banco, chega lá, ela esquece a sênia do banco, não sabe mais, não tem dificuldade de mexer com a questão financeira, que é uma queixa muito comum. Então, em casa ela guarda alguma coisa, de repente ela guarda tão bem guardado que nunca mais acha e ela começa a acusar outros de que terem roubado, né? O que ela guardou tão bem guardado. Então, esses sintomas iniciais, essa mudança de comportamento, esse esquecimento constante, né? Tudo isso aí faz com que o familiar perceba, ela não percebe. De repente, todo mês, ela guarda alguma coisa, ou a semana ela guarda alguma coisa e sempre está acusando o outro de ter roubado. Ou a empregada, ou uma filha. Você pegou isso aqui. Ela, mamãe, eu não peguei, vai, vai, vai. Sempre essa queixa, né? Que essa é uma das queixas principais que a gente escuta do familiar. Ela me acusa de ter roubado, né? De ter, ela escondeu e não sabe onde guardou e diz que foi eu que peguei. Agora, a doença é gradativa, Marta? Assim, no sentido que ela vai piorando, vai piorando. Por exemplo, as pessoas que começam a ter esse tipo de comportamento, cada vez se torna mais sério, mais grave? Com certeza. A Alzheimer, ela é uma enfermidade, não tem cura, né? Ela é degenerativa, ou seja, é degenerativa e progressiva. Sim. Então, se ela é degenerativa e progressiva, o que a gente diz com isso? Que à medida que o tempo passa, a doença vai avançando. Não tem como ela voltar. O que acontece é que com a medicação, né? E por isso é importante a forma de tratamento. Com a medicação, você retarda esses sintomas. Você faz com que a doença não avance tão bruscamente. Você retarda esses sintomas, mas isso não quer dizer que o paciente não venha a progredir. Porque é uma doença progressiva, então ela vai progredir. A cada hora mais ela vai, né? Ela se manifesta em uma determinada faixa etária. Como é que esses primeiros passos que acontecem, a pessoa mais ou menos tem quantos anos? Olha, a doença de Alzheimer, ela é uma doença exclusiva do idoso. Sim. Ela ainda, se tem um caso de pessoas com... Tem alguns casos onde, assim, muito pouco, muito raro, onde pessoas, assim, acima de 50 anos apresentam, apresentaram o diagnóstico da... Foi tido com o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas isso é muito raro. Ela é uma doença exclusiva de idoso, né? Como ela é uma doença de idoso, então a prevalência dela é da faixa etária a partir dos 60 anos, né? Quando você começa a perceber os sintomas a partir, começa a perceber, geralmente a família percebe, né? Que uma pessoa é muito alegre, de repente ela começa a ficar apática. Quando a pessoa, ou vice-versa, ou quando ela é muito apática, começa a ter um comportamento modificado, porque a doença, apesar do Alzheimer, ele se manifesta diferente nas pessoas, né? E cada um tem uma manifestação diferente, apesar da demência. Então, a partir do... Pode existir essa confusão? Talvez quem está nos acompanhando pode perguntar assim. Pode existir a confusão de pensar que Alzheimer e ser uma outra doença? Porque existem várias fases, várias situações de demência, né? Na terceiridade. Pode ter essa confusão? Como é que faz para discernir se é realmente Alzheimer? É, assim, a doença, a demência de Alzheimer, ela é a mais comum, né? Mais comentada. Então, hoje, quando a situação do idoso está vivendo muito mais pela tecnologia, né? Por uma série de cuidados que hoje a gente se tem com o idoso, então aumentou o prognóstico com relação à idade. Certo. Então, hoje você vive muito mais, então hoje você percebe o maior diagnóstico da doença. Porém, esse diagnóstico precisa ser muito bem feito por uma equipe multi e interdisciplinar. Por quê? Porque não é um diagnóstico, exemplo, tipo um exame de sangue, onde você faz o exame e está aqui, é a doença. Não, é um diagnóstico que é feito por exclusão. O Alzheimer, existe muitas outras demências, né? Causadas por doença de pique, né? Dentro do próprio parque, você tem uma situação onde o indivíduo pode ter uma doença. Por excesso de, por exemplo, você bate, por exemplo, aquele lutador de boxe, que está hoje diagnosticado com Alzheimer, né? De tanto levar pancadas na cabeça, né? Então, ele pode ter outro tipo de demência. Você tem séries de isquemias e essa isquemia pode levar também a ter demência. Então, existe uma série de demências que precisam ser diagnosticadas, fazer o diagnóstico diferencial. E o Alzheimer é um tipo de demência. Quer dizer, o diagnóstico não é feito de uma hora para a outra, tem que se observar vários fatores. Isso, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? E feito por exclusão, você faz o médico, o geriatra ou o neuro, né? Geralmente é o geriatra que mais faz. Nós temos um médico geriatra que é referência em Alzheimer aqui, que é do Barro de Barreto, né? Que é o hospital de referência e você passa por uma série de exames para poder chegar ao diagnóstico, né? Dentro desses exames, você passa por uma equipe, médicos, psicólogos, né? Para fazer os exames de menimento, o clínico vai passar uma série de exames, né? Tomografia, uma série de outras coisas que você, no final, detecta. Além da família que descreve o comportamento, né? São as pessoas que estão mais envolvidas, que lidam diariamente com a pessoa, né? Que notam mais esses vários elementos. Porque às vezes ele se confunde com... Assim, na terceira idade você sabe que alguns idosos apresentam um certo esquecimento. É, Júlia, é normal. Até os mais jovens hoje em dia esquecem, né? Então, se você não exercita essa memória, você não tem atividade, é óbvio que você tem uns esquecimentos, né? Nós temos esquecimentos, mas esses esquecimentos são normais. O que não é normal, quando esse esquecimento que você tem, ele não interfere na sua vida social de uma maneira geral, é normal. Mas a partir do momento que esses esquecimentos, que essa mudança de humor, ele interfere totalmente no seu dia a dia, ele começa a modificar a sua rotina, né? Aí já é uma coisa que precisa ser avaliada e muito bem observada. Certo. Então, isso é importante. Quer dizer, o primeiro sintoma, se as pessoas familiares notarem, é justamente esse esquecimento ou pensar que colocou uma coisa no local. Observar se essas coisas se repetem com frequência. É, por exemplo, uma coisa muito comum é isso que eu te falei ainda agora, é as pessoas geralmente, quem é acostumado a ir no banco, né? A maioria dos idosos hoje tem sua conta, vai no banco, recebe aposentado, é pensionista, vai lá, todo mês é acostumado a ir no banco. Aí começa a ter uma dificuldade de lidar com essa conta do banco. Já vai no banco, já aquilo que ele fazia há anos, ele não consegue mais fazer. Ele não consegue mais. Chega lá no banco, ele esquece a cênia do banco. Não consegue mais, não consegue lembrar de jeito nenhum. Ele já precisa de ajuda do outro. Mas ele, claro, lembra que tem que receber o dinheiro dele. Ele não esquece, né? Porque não é de uma hora para outra que há essa progressão. Mas ele já não esquece de fazer essa tarefa diária. Por exemplo, ele vai pagar uma água, essa dificuldade de lidar com o dinheiro. Certo. Nós vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco, tá certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando sobre a doença de Alzheimer com a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, aqui na sessão Pará, que é Marta Elizabeth Trindade. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando com a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, sessão aqui do Pará, que é Marta Elizabeth Trindade. Nós falamos no primeiro bloco um pouquinho que é a doença de Alzheimer, como ela se manifesta, alguns sintomas, né? Agora, o próprio paciente, a pessoa, Marta, tem consciência que ela está se modificando, que está existindo alguma coisa estranha nela? Ou são as pessoas de fora que observam essas reações? Geralmente é a família, né? As pessoas de fora que observam que aquela pessoa mudou muito o comportamento dela. É, assim, só para exemplificar, nós temos no grupo de apoio algumas pessoas que já foram lá, né, com medo de estarem com a doença. Achavam que estavam esquecendo muito, né, que estavam esquecendo e já querendo saber, se informar, o que era, sabe, será que eu estou com a doença? Mas quem tem Alzheimer, né, quem tem Alzheimer dificilmente vai lembrar que mudou esse comportamento. Ela não, vamos dizer, tem consciência dessa mudança. Ela até nota que alguma coisa mudou. Ela não sabe expressar o que mudou. Ela sabe que alguma coisa é diferente, mas expressar isso é difícil. Ela não, né, algum ou outro caso de uma pessoa muito intelectualizada, que tem muita leitura, ela percebe, né, que há essa mudança, né, tem formação, por exemplo, da doença. Já porque é uma doença que quase ninguém tem formação. Muito pouca gente tem formação ainda sobre Alzheimer. Apesar de nós estarmos já no Pará há 15 anos, fazendo aniversário este ano. Abraço, faz 15 anos. No Brasil há 20 anos, né, mas muito pouca gente ainda desconhece o que é a doença de Alzheimer. Você falou que a doença não tem cura. Agora, existe alguma coisa que se pode prevenir, algum tipo de prevenção para justamente que a doença se manifeste mais para frente? Existe algum trabalho nesse sentido? Olha, a prevenção é a gente procurar ter uma qualidade de vida melhor possível. Se manter o mais funcional possível, né? Aí o que seria essa qualidade de vida? Terá-se associada ao quê? Ao não fumar, né? Uma boa alimentação, atividade física, né? É ter uma qualidade de vida, realmente, que você possa. É ter uma vida social, né? É uma boa conversa com um amigo, é procurar ser bem-humorado, né? Ter uma relação boa dentro de casa, sem conflitos. Ou seja, você buscar uma qualidade de vida. Porque dizer, eu faço só... Ah, mas eu exercício a minha mente, então eu nunca vou ter Alzheimer, isso não existe. Você faz tudo isso e você pode vir a ter. Mas você reduz muito a possibilidade. Quando você tem uma boa qualidade de vida, né? Isso não quer dizer que você não possa vir a ter Alzheimer. Mas a nível de prevenção para a sua vida, a melhor coisa é você ter uma qualidade. É você não fumar, você não beber. Ou se fizer isso, faz socialmente. Certo. Pelo menos a bebida, o cigarro. A doença se manifesta mais no homem ou na mulher? Existe algum estudo em relação a isso? Eu não tenho dados. Assim, nós não temos dado, enquanto regional parar, de que a prevalência seja mais em homens ou mulheres. O que a gente sabe é que hoje, tanto homem quanto mulheres, tem um número bem significativo com doença de Alzheimer, porque estão ficando mais... vivendo mais. Então, hoje já é possível. Aquilo que se chamava antigamente de caduquice, né? Hoje, você diagnostica como doença de Alzheimer, né? Que era praticamente... que são coisas diferentes. Você percebe nitidamente a diferença. Sim. O que é um idoso, que funciona normalmente, mas que tem algumas coisas que a gente chama de caduquice, algumas coisas próprias da idade, e o outro com doença de Alzheimer. De experiência que nós temos na nossa instituição, que a prevalência na nossa instituição é de mulheres. Sim. Muito mais de mulheres. Qual o tratamento que é realizado, assim, se a pessoa descobre que está com Alzheimer ou os familiares, como é que ela deve fazer e que tipo de tratamento deve buscar? Já que ela é uma doença degenerativa, mas ela pode ser progressiva, ela pode ser trabalhada, para que é, a menos com medicamentos, com... Eu queria saber que tipo de tratamento é feito nesse sentido. O tratamento, ele é feito de medicamentoso, né? Farmacêutico, farmacológico, e o tratamento de estimulação. São os dois tipos de tratamento. O farmacológico é para que você retarde os sintomas. O paciente, não são todos, mas alguns, né? Nós temos, dentro da doença, várias fases da doença, que podem se manifestar ou não no indivíduo. Por exemplo, o indivíduo pode se tornar agressivo, né? Bastante agressivo. Então, ele toma a medicação para controlar o caminhar dele, que ele tem uma das características do Alzheimer. Em sociedade, junto com os outros. Uma das características do Alzheimer é você caminhar, caminhar, caminhar o paciente, ficar caminhando como se estivesse, né, andando e preambulando dentro de casa, né? Saindo, saindo, saindo. Então, esse é um sintoma. Esse é um dos sintomas clássicos até do Alzheimer. Então, a medicação é porque esses comportamentos fiquem mais controlados, né? Você consiga lidar. E aí surge o estresse do cuidador. Porque imagina você estar diante de uma realidade muito nova, né? Estar com paciente de Alzheimer. Sem informação nenhuma, às vezes, sobre a doença, desconhecendo totalmente a doença. E aí, a pessoa que você cuida, geralmente o cuidador, nós temos muita experiência com o cuidador familiar. Porque quando é da família, geralmente a família aparece um filho, né? Que é mais próximo, que fica sendo o cuidador principal. Então, ele, diante de toda essa problemática, ele se estressa porque ele não sabe o que fazer. E a medicação, ele vai controlar esses sintomas. Seja de agressividade, seja de apatia, né? Seja de se caminhar sem parar dentro de casa, seja o comportamento à noite, noturno, seja as alucinações, né? Que são outros sintomas também. Não tem o sono tranquilo. Às vezes, não consegue dormir, não tem a sono tranquilo. Começa a ver coisas, né? Que é próprio da doença, alucina. Vê, olha ali, eu estou vendo um homem que começa a repetir, 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 né? Que está vendo coisas, que está vendo bichos, né? O papel da família, escutando você falar aí, eu imagino, como o papel da família, dos familiares, das pessoas que estão mais próximas, é um papel fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que depende muito também da acolhida, porque essas reações que a pessoa tem são involuntárias, vamos dizer. A pessoa não tem consciência, são características da doença, né? Como é que é trabalhado também o familiar? Como é que o familiar deve reagir em situações como essa? Olha, o nosso principal serviço, como eu já te falei, é o grupo de apoio. Nesse grupo de apoio, nós vamos informar, nosso objetivo é informar para esse paciente o que é a doença de Alzheimer. Como essa doença se manifesta, qual o diagnóstico, como é que se manifesta essa doença, quais são os sintomas dessa doença, né? Sintomas comportamentais, sintomas cognitivos dessa doença, o que é que isso traz de dificuldade para ele enquanto cuidador, por exemplo, né? E aí, o nosso objetivo é esse, que ele perceba que não é o paciente, o familiar dele, ou a mãe, ou a tia, ou o pai, que quer fazer isso, que age dessa forma, porque é ele a pessoa, mas é a doença que faz isso. Então, um dos objetivos principais do nosso trabalho é a informação, levar essa informação para ele, nesse grupo de iguais, que é dentro do grupo de apoio, porque lá todos são cuidadores, a maioria são cuidadores. Quem não é cuidadores? É voluntário, né? Que nós temos voluntários que fazem pesquisa dentro do grupo e temos profissionais, voluntários estudantes, voluntários profissionais. Então, é explicado para ele essa troca de experiência, né? Que um diz, olha, o meu paciente, ele anda, anda, anda assim, na casa, e eu uso essa estratégia para que ele, para que melhore, além da medicação, que ela é muito importante, né? O meu paciente, ele está em casa, ele gosta muito de dançar, por exemplo, e eu vou levar ele para uma academia para estimular, para ele dançar, para ele melhorar esse comportamento. Ele não dorme à noite, mas ele quer dormir durante o dia todo, né? Então, vamos fazer uma atividade para que ele durma menos aqui à noite, de dia, para que a noite desse consiga. Então, isso tudo auxiliado ao tratamento farmacológico, medicamentoso, né? Que é fundamental. É fundamental, quer dizer, a estimulação é muito importante, né? Porque você faz com que ele não progrida os sintomas da doença, né? Que ele trabalhe aquilo que ele ainda tem, não que você não vai estimular para que ele volte a ter aquilo que ele já perdeu. Mas você vai conseguir trabalhar naquilo que ele tem de positivo, mas o medicamento, ele é fundamental, porque os dois, aliados, eles fazem com que o sintoma. Então, dentro da Abraza, a gente mostra para ele, né? A partir dessa troca de experiência e com o apoio do coordenador, que é possível, né? É possível melhorar esses sintomas, é possível ele usar estratégias. E no grupo de apoio, o nosso cuidado com ele é para que ele tenha o maior número de informação possível, saiba lidar com isso e, consequentemente, diminuir o estresse dele. Porque quando você lida com alguma coisa que você sabe, né? Você lida melhor. Quando você lida com alguma coisa que você não sabe, não sabe nem o que é e você se estressa. Porque tu imagina que é dentro de casa uma pessoa repetir 50 vezes a mesma coisa. Por exemplo, minha filha, ela não almocei hoje. Aí ela diz, não, mamãe, você já almoçou. Minha filha, eu ainda não almocei hoje. De tempo em tempo, ela repetindo a mesma coisa, que parece às vezes que é engraçado, mas é, para quem está ouvindo, né? É complicado. Minha filha, você ainda não almoçou. Já, mamãe, você já almoçou hoje. Minha filha ainda não almoçou. Quer dizer, 10, 15 vezes repetindo isso. Então, quem cuida, quem não sabe o que é isso, meu Deus, mamãe, não é? A tendência é natural do ser humano dizer, mas eu já lhe disse isso. Então, lá dentro do grupo de apoio, essas estratégias a gente orienta os cuidadores que a gente não deve nunca confrontar, não é? A gente deve aprender a lidar com esse sintoma de repetir, que quando ele diz, mamãe, já almoçou, ah, tá bom, mas daqui a pouco a senhora almoça. Porque talvez no início a familiar, né? A parente ali, a filha ou alguém mais próximo, a cunhada, uma sogra, pode notar o fato e não ainda ter a ideia clara que é aquela doença. A grande maioria, né? A grande maioria. Depois que vai conhecendo, por isso que esses contatos procuram a Brás. É muito importante, né? Ou um geriatra que tenha, né? Isso. Geralmente, hoje, como nós temos uma parceria com o Hospital Barros Barreto, lá na pessoa do Dr. Carlos Edson, que era para ele estar aqui hoje, mas em função das atividades não pôde, mas uma outra oportunidade ele vai estar. Certo. Em função dele ser o nosso, um dos nossos médicos voluntários, geriatra, né? Ele é responsável pela referência lá do Barros Barreto, ele já indica automaticamente para a Brás, os cuidadores, né? Além de nós termos um grupo de apoio também dentro do Barros Barreto, né? Ou antes era para os cuidadores de lá, que iam fazer a consulta. Hoje são para os profissionais da residência multiprofissional que fazem junto com a Brás. Marta, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os cuidadores, né? Porque hoje em dia existe muita questão dos cuidadores de idosos, mas eu imagino que cuidadores de idosos é um pouco diferente dessas pessoas que cuidam de uma pessoa que está com uma doença determinada, que é o Alzheimer. Como é que deve ser? Existem cursos, especializações nesse sentido para a pessoa se tornar, vamos dizer, ter as noções básicas, ao menos, para tratar com aquele paciente? Eu acho que hoje, assim, nós temos vários cursos aqui, né? De cuidadores de idosos, porém idosos sem demência, que é muito diferente você cuidar de um idoso que envelheceu, né? Que tem uma outra patologia e um idoso demenciado, né? Então, eu não conheço nenhum curso que você faz essa preparação específica para idoso demenciado, né? Seja lá a demência que foi e a gente falando aqui na demência de Alzheimer. Não conheço. Nós, da Brás, que estamos hoje com um outro curso aí que nos solicitou, percebeu essa necessidade, entendeu? E nos solicitou que fôssemos dar um curso de capacitação, assim, um dia mostrar o que é a doença. Claro que um dia não dá, né? Mas, pelo menos, já dá essa noção. Nós ainda não fizemos, assim, não começamos ainda essa atividade, mas eu queria te dizer que este mês agora de setembro, como é um dia 21, é um mês importante, que é o da conscientização. Então, a graça importante é que a gente demarca a doença ali mundialmente, né? Que comemora. Nós fizemos na Brás uma capacitação, que é feita há sete anos já, para cuidadores de idosos demenciados, né? Nós já passamos essa capacitação, porque durante o mês de setembro a gente faz outras atividades e várias atividades. E dentre essas atividades, nós fizemos esse curso de capacitação para idosos demenciados. Lá nesse curso, a gente falou exclusivamente desse tratamento da forma, em todas as áreas, para idosos demenciados, especialmente com Alzheimer. Sim. Né? E foi um curso, assim, muito legal, muito interessante, porque teve muita gente, né? As pessoas... A maioria dessas pessoas que participam são os familiares. São familiares e hoje a gente já percebe cuidadores... Cuidadores especializados, pessoas que são contratadas para... Isso, já técnicos de enfermagem, a gente vê muito, até de forma técnica em radiologia. Então você já percebe hoje um outro olhar já para a doença de Alzheimer, já para esse idoso demenciado. Então, mas ainda é muito... ainda está muito... Ainda está começando, né? É, ainda está muito começando. Nós vamos falar no próximo bloco sobre a Abraes, o trabalho realizado pela Abraes, como as pessoas podem ter contato com a Abraes, tá certo? Você que está nos esperando, mas um momentinho para o nosso apoio cultural, depois a gente retorna no terceiro bloco para continuar falando sobre a doença de Alzheimer. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer no Pará, Marta Elizabeth Trindade, que eu esqueci de dizer que ela também é psicóloga, né? Trabalha justamente porque é profissional da área de saúde, né? Nessa área médica. Vamos falar um pouquinho, Marta, sobre a Associação Brasileira de Alzheimer. O que é essa associação? Qual é a finalidade dela? Como é que ela tem levado o seu trabalho para frente? Então, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela existe nacionalmente, né? Ela existe em São Paulo, a sede oficial dela é em São Paulo e em 22 capitais regionais do Brasil. E nós somos um braço dessa nacional. Então, o que é a Abraes? A Abraes é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é levar informação, né? Informação sobre a doença, informação sobre tratamento diagnóstico, né? Da doença de Alzheimer e principalmente sobre os aspectos cotidianos, né? Dessa doença. Então, o nosso objetivo principal enquanto Abraes é esse. Nós atuamos, trabalhamos com profissionais da área de saúde e familiares de pacientes, voluntários outros também, que não têm nenhuma ligação com a doença, mas que voluntariamente, né? Querem fazer um trabalho junto com a gente, de estar, porque nós temos vários grupos de apoio aqui em Belém. Então, nós precisamos de uma equipe razoável para estar em todos os lugares, né? Tem muita gente envolvida nesse trabalho? Olha, a nossa equipe, ela não é muito grande, não. Nós somos mais ou menos umas 10 pessoas, assim, envolvidas diretamente, mesmo. Alguns outros voluntários profissionais que nos ajudam nas palestras quando a gente precisa, né? E nós temos vários serviços aqui. Quais são os nossos serviços enquanto Abraes regional? Quer dizer, nosso objetivo é esse e o nosso carro-chefe é o grupo de apoio, né? E que nós temos um grupo de apoio que funciona aqui, não... Onde é o endereço, isso é importante para quem está nos acompanhando. Nós funcionamos toda terça-feira, das 15 às 17 horas, nós temos nossas reuniões, que é na Arquidiocese de Belém, né? Que é uma... nós funcionamos em uma sala, né? Em parceria com... Na José Malcher. Isso. Aqui no governador José Malcher, 915. Segundo andar, sala 11. Então, toda terça-feira nós temos essa reunião de grupo de apoio. E nós temos o grupo de apoio também... Na Pai de Ananindewa, né? Porque você sabe que os... Os Dau também podem vir a ter Alzheimer, né? Isso aí, mas isso aí depois a gente vê uma outra história que o médico pode estar falando para vocês. Nós temos no Pão de Santo Antônio um grupo de apoio para cuidadores, porque lá você sabe que tem idosos com Alzheimer, tem cuidadores que tomam conta desse idoso. Nós temos um projeto, Quarta de Conversa, que acontece toda segunda, quarta-feira do mês, em parceria com a Livaria Saraiva, que funciona no Shopping Bolevar. Então, toda quarta-feira, um profissional está lá informando sobre um determinado tema ligado à doença de Alzheimer, né? Que a gente fala em informação continuada, que é um tema bem interessante também sobre a doença. Então, lá a gente está informando profissionais, então o público é geral. Não é só para pacientes e cuidadores. É aberto para estudantes, para profissionais, para pacientes, para cuidadores. Quem quiser aparecer, pode aparecer. Então, toda segunda-feira, toda quarta-feira, a segunda, quarta-feira do mês, nós temos esse projeto lá. Segunda, quarta-feira do mês. Nós temos também atividades para pacientes e cuidadores. Essa atividade para pacientes e cuidadores é a dança, né? Que a gente, temos um professor também voluntário maravilhoso, o professor Reginaldo, que ele faz toda sexta-feira de manhã, nós temos aula de dança para cuidadores e pacientes. E pacientes, por quê? Porque é interessante que ele... Mas onde acontece essa? Ele acontece ali na passagem de Bolônia, 167. Certo. Todas as 10 horas da manhã, nós estamos lá. Vamos colocar o telefone da Abraes aqui em Belém, porque aí na sua tela, se você tiver alguma dúvida, quiser, tiver interessado, que o teu familiar participe ou queira conhecer mais o trabalho da Abraes, basta ligar para esse número e falar com a Marta ou com alguém que atenda o telefone. Agora, dia 21 de setembro se comemora esse dia mundial e nacional de conscientização do Alzheimer. O que é esse dia e como é que ele tem sido comemorado ao longo desses anos? Olha, esse dia 21 é um dia, assim, muito importante porque a Sociedade Internacional de Alzheimer, né? Porque nós somos também ligadas, temos a Sociedade Internacional de Alzheimer. Ela, mundialmente, estabeleceu esse dia, que é um dia importante, que é o dia do Aloysio Alzheimer, né? Que foi o primeiro a descrever a doença, né? Que tem a ver com ele, toda essa descoberta da doença, do Aloysio Alzheimer. Então, esse dia foi instituído para ser o dia mundial da doença de Alzheimer. Então, todos os anos, nesse dia, era um dia, assim, muito importante, e naquele dia, onde a gente fazia uma demarcação. Geralmente, ia para um lugar público, né? Fazia uma panfletagem, uma divulgação maior da doença. Então, a gente resolveu o seguinte, junto com as outras, com a nacional e as regionais, que o dia, não só o 21 de setembro, nós iremos demarcar. Nesse dia, nós iremos fazer uma coisa mais, maior. Mas, o mês de setembro todinho, nós iremos colocar atividades onde a gente pudesse estar, né? Fazendo esse chamamento para a população. Então, como eu te falei, nós fizemos já algumas atividades, no dia 12, 13 e 14, nós fizemos esse curso de capacitação para idosos demenciados. No dia 21, agora, nós vamos estar... A programação aqui em Belém, né? Foi. No dia 21, aqui em Belém. Aí, no dia 21, nós vamos estar lá na Praça Batista Campos, né? Em parceria com a Pastoral do Idoso. Nós vamos estar lá demarcando a doença, vamos estar panfletando, vamos estar... a Brás vai estar presente lá, né? Que compareçam para saber mais sobre, né? Porque é um dia que a gente já vai... a semana do Idoso, a gente já vai estar lá com a Brás e outros serviços. Então, vai começar 8 horas a programação com uma missa, realizada por Dom Alberto, né? Talveira. E depois a gente vai fazer o nosso trabalho, distribuir nossos panfletos, né? Nós temos parceria com outras entidades daqui, governamentais, que cederam algumas camisas. A gente vai fazer distribuição de camisas, que é forma de divulgar também esse dia. E no dia 26, nós vamos ter uma sessão de cinema no Cine Olímpia, né? Para todos os idosos, demenciados e não demenciados, familiares. Ou seja, a gente vai fazer uma socialização, vendo um filme. Como hoje o Olímpia é tombado, a gente não pode mais entrar com pipocas lá dentro, né? Porque geralmente a gente fazia uma sessão com pipoca. Então, na saída, a gente vai dar o saco de pipoca. A gente vai dar o saco de pipoca, né? Mas vai ser nesse dia, essas três atividades. E aí, a gente também faz palestras, tá indo, né? É um mês que a gente está na mídia, direto, e informando, porque o nosso objetivo em Contabras é esse. Informar, levar a informação para o maior número possível de pessoas. Quer dizer, é uma semana onde acontece um mês inteiro. Onde acontecem as atividades, nós somos convidados para estar palestrando. Isso acontece somente aqui em Belém ou em outras cidades do Pará? Em todas as regiões. Ah, então. Sim, diga. Pois é, pois é que nas regiões do Brasil é o mesmo. Em outras regiões e outros estados acontecem, é a mesma programação. Agora, no Pará, ainda não. Nosso objetivo maior também é a gente fazer com que o maior número possível de pessoas, né? A gente leva essa informação para todos os interiores. Certo. Nós temos algumas propostas. Claro, nós não temos ainda pernas, vamos dizer assim, para estar em todos os lugares. Mas nós já temos algumas pessoas que já estão, já estão se articulando, por exemplo, para levar isso. Abrir um grupo de apoio em Marabá, para abrir um grupo de apoio em Castanhal, entendeu? Porque esse grupo de apoio, quando ele é aberto em Castanhal ou em Marabá, ele tem que fazer... Ele tem que estar diretamente ligado à Abrax Pará e nós estamos ligados à Abrax Nacional. Então, nós funcionamos como franquia que é assim que funciona, né? Então, pretendemos um dia desses levar essas informações, esses grupos de apoio para vários estados do Pará. Mas, por enquanto, a gente só vai... É que como todo o estado do Pará, assim, a gente aproveita e manda um abraço para todos os nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. É importante que as pessoas também, mas você mesmo, da tua cidade, pode ligar para esse número que nós colocamos na tela. Pode saber mais informações, quem sabe se interessar e ver se é possível uma coisa local, né? Lá não tem, mas nós vamos fazer palestras, assim, a gente é convidado, por exemplo, para ir... Nós vamos fazer agora em Coraci, nós vamos lá para Timboteua, né? As pessoas nos convidam, a gente vai falar sobre a doença, porque o nosso objetivo é a gente levar o maior número de informação possível. Certo. Então, nós estamos abertos, quem tiver interesse em saber e levar para a sua comunidade, saber o que é Alzheimer. Como é que se manifesta isso? Porque isso é um problema de saúde pública. Certo. O Alzheimer é saúde pública, é problema de saúde pública. Por quê? Depois que o número de população idosa aumentando, né? Até 2025, seremos mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Isso. E nós temos agravantes, assim, às vezes, dentro da família, existe aquela mudança, por exemplo, né? Geralmente, um homem fica mais hipersexualizado, vamos dizer assim, e dentro da família, ele começa a desconhecer, por exemplo, a sua neta. Sim. Né? Pode existir isso. E ele começa a sediar essa neta, começa a olhar com outros olhos, e isso pode ser um sintoma da doença de Alzheimer. Certo. Entendeu? Porque ele desconhece aquela pessoa que ele viveu há tempo, não sabe mais quem é, então fica hipersexualizado. Quer dizer, por isso que é importante, Marta, quer dizer, quem está nos acompanhando também, o familiar, o parente, ou a pessoa próxima desse idoso, dessa idosa, que tem reações um pouco anormais, vamos dizer, fora da normalidade, né? Do comum que acontecia, precisa procurar um profissional da saúde para ver isso, né? Eu acho que é importantíssimo. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo, melhores chances você tem de retardar esse progresso da doença, né? Por exemplo, se você é o familiar, percebe que aquele parente seu, né? Seu pai, seu avô, seu tio, está apresentando uma coisa muito diferente, que está mexendo com toda a rotina dele, da casa, são coisas muito diferentes do habitual, Ele deve procurar uma orientação, deve procurar um médico, né? Um geriatra, um neuro, para saber fazer os exames. Poxa, mas ele está fazendo assim, ele esquece muito, ele está, sabe, modificando muito a atitude dele, ele fazia isso, hoje ele não faz mais, ele não quer tomar banho, né? Ele não sabe, toda hora ele come, toda hora ele repete. São essas coisas que você percebe, que o familiar percebe que houve uma mudança muito seguinte. Agora, o carinho, a atenção, quer dizer, o amor concreto para aquele paciente, para aquela pessoa, é fundamental. É, é fundamental. Até para a saúde dele, precisa que tenha um ambiente bem propício, né? Tranquilo. E para isso, o cuidador precisa se cuidar, né? Sim. Precisa entender a doença, porque paciência é uma doença que você precisa ter muita paciência. Para ouvir aquela pessoa repetindo mil vezes a mesma coisa, e você está, né, sempre, né, é muito amor, é muito carinho, é muita paciência, mas a gente não sabe que o ser humano, né, não é de um dia para o outro que ele aprende isso, né? Ele sabe que existe o impacto da doença, por exemplo, quando você tem o diagnóstico de uma doença com Alzheimer, que é uma doença que é progressiva, que você começa a ler e sabe que ela vai tendo fases, que a doença vai ficando, né, vai... A socialização dessa pessoa é importante também, quer dizer, porque pode ter uma certa discriminação, vamos dizer assim, um certo receio e se exclui essa pessoa do ambiente familiar, do ambiente, procura se preservar e muitas vezes, talvez a socialização envolvendo mais em atividades, em coisas, os familiares sabendo do seu limite, mas não excluindo da vida familiar. É assim, quando você lida com o diagnóstico dele, você, desse, você aceita, né, essa doença com um processo de envelhecimento desse idoso, porque nem todo idoso tem, quando você lida melhor com a doença, né, que a gente fala de aceitação, você, consequentemente, você divide isso com seus amigos, com seus vizinhos, porque situações inusitadas vão aparecer. Então, se eu tenho um paciente com Alzheimer, é mais fácil, por exemplo, eu estar num ambiente público, num ambiente onde meus vizinhos saibam, por exemplo, no caso dele fugir, né, porque ele gosta de estar caminhando, ele abre a porta e vai embora. Aí o vizinho sabe que ele tem Alzheimer, por exemplo, que ele vai se perder fatalmente se ele sair sozinho. Aí o vizinho já ajuda, entendeu? Melhor do que você segregar esse paciente. Você bota, não quero que ninguém saiba que ele tem Alzheimer, mas um dia que ele foge, ninguém sabe. Então, ele é taxado de doido, olha aquele, não é? Então, esse conhecimento, essa socialização, ela é muito importante, porque você faz com que outras pessoas lhe auxiliem também, um amigo, né, porque nessa doença a família não é só o grupo sanguíneo, mas são os amigos, né, que ajudam, que auxiliam você. É importante a fraternidade, a solidariedade nesse momento criar, não é? Isso, com certeza, com certeza. Marta, o nosso tempo acabou, né? Eu tenho certeza que você que nos acompanhou gostou desse programa, justamente porque se viu como conscientização da gente saber e ter um carinho maior por as pessoas que estão passando por esse problema do Alzheimer, né? Eu deixo uma palavra final que você queira dirigir, quer dizer, todas as pessoas são convidadas para participar dessa programação agora aqui em Belém, no dia 21 e da sessão de cinema também, se quiser participar, dia 26. Que é da, dia 26 é das 15 às 17 horas, né? Certo. Então, eu convido a comunidade, de um modo geral, a conhecer o nosso trabalho, o nosso grupo de apoio, que é amanhã, porque tem um grupo já aqui na Arquidiocese de Belém, na Zezemolche é 915, né? Tem uma plaquinha que indica, né? Venha conhecer, venha saber o que é o grupo de apoio. Não se isole, né, quando você tem esse diagnóstico da doença. Venha para a Brás, buscar informação, saber, porque quanto mais você é informado, quanto mais você aprende a lidar com a doença, né? Aprende a não se estressar tanto, né? Porque é uma doença, não é fácil, não é nada fácil lidar com um Alzheimer, né? É muito difícil, é uma doença cara, é uma doença que mexe financeiramente, é, mexe socialmente, né? É uma doença que você, meu Deus, fica com medo de ter também, né? Quando você é parente, ah, meu Deus, será que eu vou ter? Então são vários medos, são várias incertezas que passam na sua vida que é normal, quando você tem o diagnóstico da doença. E que você só vai aprender a não lidar com essa ansiedade se você conhecer, né? Então quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende a lidar. É verdade. Então venha para a Brás. Ok, mais uma vez, muito obrigado. A vida pede sempre coragem a gente, né? Mesmo no meio das dificuldades, dos atropelos, é importante perseverar, é importante recomeçar também situações assim difíceis. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência aqui do Diálogo Aberto, a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço, até lá. Obrigado.